Cheifer, designer, AJ, Jonatas, Felipe, Jonatas Felipe Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Nada bem, e até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saí Na segunda e na terceira Te procurei, não atendeu Quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, troquei a eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai, troquei a eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Troquei a eu Gê minha mãe, pode amar Mais vai ter que te pedir Gê minha mãe, pode amar Mais vai ter que te pedir E que tal outro lugar A AJ, Jonatas, Felipe, você escolhe Minha princesa vai se matar Com uma dose de alegria E você completou no meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Pelo menos controlado Mas de esparanhado Naquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Se não quer xing e fré, só não namorar Só parei de trair depois de terminar A AJ, Jonatas, Felipe, você pode até copiar Mas igual, jamais Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não falado por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça